Ei, maluco, o que você tá fazendo aí, hein? Rapaz, você só pode estar brincando em pena no judio você querendo roubar um carro comigo aqui. Isso só pode ser brincadeira, viu? Não, seu policial, você tá entendendo errado. Entendendo errado? E você com essa pedra aí na mão, vai fazer o quê, hein? Sim, eu ia quebrar o vidro do carro. Mas eu não ia roubar, moço. Você só pode estar de brincadeira, né, vagabundo? Tá preso. Moço, moço, por favor, tô passando uma máquina do carro e o carro tá travado, por favor, me ajuda. Poxa, que diabo esse maluco tá fazendo com o carro ali, hein? Ei, maluco, o que você tá fazendo aí, hein? Policial, você não tá me entendendo. Tem um cara aí dentro passando mal, nós temos que ajudar, policial. Você acha que eu vou acreditar num nó igual a você? Bora, vagabundo, tá preso. Pessoal, me ajuda a provar que eu tô falando a verdade. Deixa aí nos comentários, por favor. Tchau.